Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Araújo e começa aqui mais um Tributos em Focos, o nosso projeto que descomplica o tributário para empresas e profissionais. Se você já estudou direito tributário na faculdade ou em algum canto da sua vida, você sabe o quão chato isso é. E a nossa ideia aqui é simplificar isso. Hoje, vamos falar de um tema que por si só, só o título já é complexo, que é o ICMS Substituição Tributária na Base de Cálculo do PIS e COFINS. Como sempre, essa bancada de quatro pessoas aqui, nossos convidados são Daniela e Fraga. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo, Carlos. Caroline Melo. Como vai, Caroline? Tudo bem, tudo certo. E André Telles. Os três são da rede de consultoria, uma empresa que ajuda a simplificar esse processo complexo que é o direito tributário para as empresas, otimizando negócios. Eles já falaram muito disso aqui. E estão com a gente aqui toda semana para gerar um conteúdo e levar conteúdo para as empresas. Se você quer participar conosco, em algum canto dessa tela tem um espaço para você se inscrever. Coloca lá a sua dúvida, a sua mensagem, a sua pergunta que a gente vai responder. Pois é, esse é um tema, eu sempre achei que a gente estava se superando ao colocar um conteúdo aqui, o próximo conteúdo superava o anterior, isso não tem fim. Dani, o que a gente está discutindo, Dani? Então, vamos lá. A gente está discutindo o ICMS, que é o ICMS Substituição Tributária, que a gente chama ICMS ST, certo? A gente está discutindo o ICMS ST calculado dentro da base de cálculo do PIS e das COFIS. A gente já discutiu em outros vídeos o ICMS comum, não de substituição tributária, que é o nosso tema 69, tão debatido, a gente já falou algumas vezes sobre ele, em diversas vezes. E agora a gente está falando aqui do tema 1098, do STF, que já foi um tema julgado pelo STF, que não houve repercussão geral, a gente vai conversar. Então, o que a gente vai estar discutindo? Se o ICMS ST deve ser calculado, deve entrar na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, a gente vai discutir exatamente isso. Eu fico pensando aqui quem... Executivos, né? Os executivos da União, do Estado e tudo mais, quer dizer, aí no caso estadual, né? Que o ICMS tem a competência, eles ficam pensando assim, está faltando dinheiro. De onde a gente arranca mais dinheiro nesse negócio aí? Não, isso aqui você coloca e faz. E como é? São 27 legislações diferentes, eles têm autonomia para isso. Não, eles colocam isso aqui. E a outra parte dizendo, nossa, mais uma facada no meu bolso e esse negócio vai sempre parar no STF, né? É uma loucura, né, Carlos? Porque, assim, a gente está falando de um imposto estadual, sim, mas como a gente está discutindo a base de cálculo do imposto federal, a gente discute isso tudo em via federal. Então, acaba sendo uma loucura para quem não conhece, quem não entende muito. Como assim? Se é estadual, você está discutindo no federal? A gente está discutindo a base de cálculo do PIS e da COFINS. A gente não quer que embuta nesse... Que entre nesse cálculo do PIS e da COFINS, que a gente não quer que entre o ICMS e ST, entendeu? É mais ou menos isso. Você que está nos vendo e ouvindo, saiba, os três são advogados, os três são operadores do direito e eu sou o único leigo na operação do direito aqui. E a gente já discutiu o ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS. E o assunto está resolvido. Se você ainda não viu, tem vídeo no canal, tem podcast, está lá. E eu sempre vi o ICMS ST como escárnio. Inclusive, André e eu gravamos um conteúdo falando disso, é um escárnio. Que para mim é um pilhote muito mal feito do ICMS. Ou seja, decidiu sobre o ICMS, mas agora tem a conversa também da substituição tributária. Carol, do que a substituição tributária se difere do ICMS dito normal? Então, o ICMS, como a gente discutiu aqui, ele é um imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços. O SP, que é a substituição tributária, ele é um regime tributário, pela qual a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é devido apenas em uma das operações. Ou seja, na primeira. A grande diferença é que o primeiro contribuinte dessa cadeia realiza o pagamento das demais cadeias. Então, ele recolhe, geralmente, um valor maior para que não falte em toda a cadeia. Esse é o escárnio. Esse é o escárnio. Esse é. O recolhimento, ele vale para toda a cadeia. Então, desde o momento que ele sai, geralmente, a indústria até o consumidor final, a indústria não deixa recolher o valor maior. Tem até discussões que a gente pode reaver esse valor pago a maior do ST, que também é outra discussão. E tem estados, André já trouxe isso aqui para o canal, tem estados que estão sendo bonzinhos e cancelando os protocolos de substituição tributária, que é como chama, é porque, na verdade, tem uma outra discussão dizendo, se você cobrou a mais, tem que devolver. Exatamente. A gente já conversou sobre isso em alguns pontos. Isso. O André gravou um vídeo comigo, a gente conversou em outro momento, mas a história está chegando num ponto onde está dizendo assim, ó, vocês vão ter que devolver. Aí o Rio Grande do Sul foi lá e cancelou inúmeros protocolos para vinho, inclusive, que é um produto forte do Estado, né? O Espírito Santo fez isso com cosméticos, cosméticos na distribuição não tem mais, e a gente está achando que eles são bonzinhos. Não, na verdade, é uma sinalização. É. Isso vai acontecer, né? É porque, na verdade... Existe a questão também, desculpa, André, mas existe a questão também de recolher a menor, né? Que você tem que pagar a diferença. Então, assim, é uma conta bem complicada, né? Isso. O Supremo falou que você, ele chama de fato gerador presumido não realizado. Então, quando vai a ST, nesse caso, a ST tradicional, que é o para frente, que chama, como a Carol colocou, né? Que você antecipa numa parte da cadeia tudo o que vai acontecer no final, porque é mais fácil você recolher assim, é mais fácil do que cobrar dos mercados, do que cobrar dos bares, por exemplo. Então, você lá na fábrica, você prevê quanto vai ser vendido no final, mais ou menos, e vende. E aí o Supremo falou, tudo bem, esse mecanismo em si, norma infraconstitucional, vai. Só que, quando não acontecer, você tem que restituir, tem que devolver. Então, se eu recolher na fábrica, estimando que seria R$10,00, e lá na ponta estou vendendo a R$6,00, a R$7,00, tem que me devolver o ICMS sobre os três. E aí vem a ponta, vem a grande briga dos estados, é a gente começar a tirar quase tudo do ST, e tem estados falando que, inclusive, essa decisão é meio que o fim do ST, vai matar a substituição tributária. Carol, consigo dizer, no geral, para quem está nos vendo e ouvindo, quais são os produtos sujeitos à substituição tributária? Então, como a gente tinha conversado, são 27 estados, são 27 legislações, né? Então, o mais correto a se fazer, antes de circular a mercadoria, é consultar o Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda do Estado, é a forma mais segura. Mas, também, tem outros meios que a gente pode buscar essa informação. A gente pode ver pela nota fiscal, a gente pode ver pelo código CFOP, pela NCM, pelo CEST. Para clarear um pouco mais a ideia, eu vou dar alguns exemplos que são pacificados já de alguns itens, como cimento, combustíveis e lubrificantes, fumo, material elétrico, motocicletas e automóveis, bebidas em geral, refrigerante, chope, água, cerveja, e tintas e vernizes. Esses são o que incide. Aí, os demais produtos que sejam mais específicos, é interessante consultar o Cefaz do Estado para verificar até essa questão de protocolo, se foi cancelado, se não foi cancelado, se tem, se não tem. André, qual já a discussão, o histórico dessa discussão? Começou com quem, quando? Essa discussão do ICMS ST, ela vem, hoje em dia, ganhou mais força e tudo para a questão da derivação do T169, a derivação do ICMS normal. Só que o ICMS ST, desde sempre, desde que foi criado esse artifício, esse mecanismo da ST, foi a lei complementar, que eu já fui dizendo lá na 8796 que se pode criar o fato gerador, desde antes disso, na verdade, desde o convênio 66, foi no convênio 66 que dizia que foi criada essa questão da substituição tributária. Aí, a primeira briga era, eu não recolho ICMS ST. Depois, aí a segunda briga foi, não, é constitucional sim, que tem uma lei complementar dizendo que tem ICMS na modalidade de substituição tributária, antecipando. E aí, começaram discussões, agora falando especificamente de PIS e COFINS, a discussão é essa, se o ICMS faz parte da base ou não, e a grande dúvida, a grande discussão é, o ICMS ST é um ICMS diferente ou é ICMS, do mesmo jeito? Porque muita gente acha que, não sei se você já ouviu isso, Carlos, quando faz operações de exportação e importação, importação principalmente, vai falar planilha de cálculos. Eu fico observando na planilha, eles falam como se fosse, como se tivesse PIS e COFINS fosse uma coisa, o monofásico fosse outra, IPI importação fosse uma coisa, o IPI normal outra, como se o ICMS ST fosse uma coisa e ICMS fosse outra. Na verdade, é ICMS. Quando fala de monofasia, quando fala de instituição tributária, estamos falando só de, como o Carlos falou, são formas de cobrança. Eles andam juntos, mas eles, um tem que completar o outro, né? São procedimentos, na verdade. Não estamos falando de, não existe dois ICMS. Existe um ICMS e é cobrar de suas várias, vários formatos. Antecipação, substituição, como é que fala? Diferimento. São só formas de você cobrar diferentemente, como a gente falou naquele vídeo lá atrás sobre isso. E qual a relação... E qual a relação dessa conversa, desse tema 1098 com o tema 69 do Supremo Tribunal Federal? Esse que é o ponto. Como tem essa, eu chamar de venda urbana, e a opinião minha, não estou querendo dizer... Não, mas depois eu quero ouvir a opinião da Dani também, ela está ali... Acho que é meu, talvez, até a opinião nossa, que a Dani já anda junto há muito tempo discutindo esses pontos. É verdade, é verdade. Aí, melhor, é o seguinte, criou-se essa venda urbana como se ICMS-CT fosse uma coisa e ICMS fosse outra. O pessoal esquece da origem do tributo. ICMS é ICMS. Substituição tributária é só a forma que você coloca outra pessoa para recolher no seu lugar, mas o tributo é o mesmo. Mal comparando. É um substituto tributário. Alguém que deveria pagar lá, paga aqui. Estou pagando para você, mas o tributo... Só altera quem paga. O aplicador é o mesmo, tudo é o mesmo. Eu só estou facilitando a forma de cobrança e arrecadação. Mal comparando. Quem paga o IOF? É a pessoa, é quem fez, mas o banco retém. Quem paga o imposto de renda? É a pessoa física. Só que quando você resgata seu investimento, o banco já retém ali. A empresa retém de você quando te paga? A INSS, o imposto de renda. São só formas de você cobrar para ficar mais fácil. É mais fácil eu cobrar de uma empresa que tem mil empregados do que pegar empregado por empregado. É mais fácil eu pegar de uma fábrica de refrigerante do que sair em todos os botecos do mundo cobrando. É esse que é que eu conceito. Então, quando veio o tema 69, ficou muito claro, se não se discutir mais, que ICMS não faz parte da base de cálculo de piso cofins, porque ICMS não é faturamento, não é receita bruta, não é inquietamento de patrimônio, ponto. Isso aí não está se discutindo mais, eu espero. Está se discutindo agora só se qual é o ICMS. Aí que vem a discussão. Qual é o ICMS que eu expuro? Qual é o ICMS da operação, velho? É o devido. Dani, aqui eu acho que a gente pode ter essa licença poética aqui e abrir uma bola de cristal. Qual é a sua bola de cristal para esse assunto? Então, não é muito diferente do que o André está falando. As grandes discussões desse ICMS, ST, é o seguinte, eles querem diferenciar, dizer que não é o mesmo ICMS, tudo é ICMS, tudo é o mesmo imposto. Só muda o quê? A forma de cobrança. Aí, né, grande parte das decisões de quem não concorda com isso, vem falando assim, tá, mas você é que está me pedindo isso aí, me pedindo para o ICMS, ST, não entrar na tua base de cálculo do piso da cofins, não foi você que recolheu o ICMS, ST, como assim que você quer tirar da sua base de cálculo? Como assim não foi eu que recolhi? Se eu estou pagando por ele e no preço vai ele embutido, está embutido no preço, gente. Aonde que eles acham que a fábrica recolheu o ICMS, ST e vai te dar de presente o imposto? Aonde que eles acham que uma fábrica vai, ah, não, o imposto deixa que eu pago? Não é bem assim, eles embutem no preço. Então, sim, você tem direito de tirar da sua base de cálculo do piso da cofins, o ICMS, ST, porque é ICMS, o STF já disse, lá no tema 69, que o ICMS não incide na base de cálculo do piso da cofins. Não pode ser diferente no caso do ICMS, ST, que também é ICMS, está embutido no preço. É basicamente isso. E qual, assim, assim como no tema 69, esse tema 1098 também trata do conceito de faturamento, que esse é o santo graal de tudo, né? Trata do faturamento, do conceito de faturamento? Essa discussão é a mesma, mas tem uma nuance desse tema, que a Carol vai colocar um pouquinho, o que está acontecendo, o status como está, essa discussão do Supremo e STJ, talvez. Mas assim, para ficar mais claro, até para quem está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, Carlos, tem um negócio interessante. Não sei se você lembra a discussão da questão da importação, por onde seria, quem importou, principalmente na questão do Fundap, por aqui, até que o Joaquim Barbosa falou, o que importa para ICMS é a circulação jurídica e não física, porque a discussão é essa. Ah, não passou pelo meu porto, então não é meu. É, e o Fachin, igual foi relator do último desse, meteu o martelo, não há mais... Acabou essa discussão. Acabou essa discussão. É você entender qual é o tributo, qual o fato gerador, qual o fato da vida, que vem a fato gerador, hipótese de incidência, é isso. Ninguém falou circulação jurídica, que é o quê? Mudar de titularidade, de propriedade. A mesma coisa... Tínhamos aqui também do ICMS entre filiais de outros estados. Exatamente. A experiência de outros estados, que o Carl falou muito bem que não circulou. Carl, eu adoro essa palavra, circulou, né, Carl? Não circulou. Eu adoro. Mas é que nem tu sempre diz, a gente precisa desmistificar. O que é circular, não é sair, então? Não é trocar? No caso do ICMS entrevistado, era a mesma fazenda do cara, que estava de um lado no Mato Grosso, e no outro em São Paulo. Perfeito. É esse ponto. Então, assim, fica esse debate, e o argumento que o Alexandre estava fazendo é esse. Ah, mas essa empresa não está recolhendo. Ele não preencheu uma guia para o ICMS. Como é que ele quer excluir isso da base? Porque ele não olha a cadeia como um todo. Ele acha que, assim, isso aqui são caixinhas, que cada um faz a sua tributação como um todo, e acabou, e morreu. Aí vem a próxima caixinha. Próxima caixinha, próxima caixinha. E se não tivesse ST, seria assim mesmo. Eu recolho um pedaço aqui, o outro recolhe lá. Mas aí quer ir para um lado, para pensar de um jeito. Para o outro, na hora de dizer que não recolhe, não. Decida aí o que você quer. Isso aí é perfeito. Se fosse o IVA, né? É, é. Carol, eu até guardei esse número aqui. Como está a situação do RE, Recurso Especial, 1, 2, 5, 8, 8, 4, 2, RS. Dá até para jogar no bicho. Dá. É o número da sorte. No bicho não, no bicho não. Mega Sena. Isso, na Mega Sena é melhor. Não é jogo de azar. Então, vamos lá. O RE, ele transitou em julgado agora, recentemente, no dia 23 do 9. E o tribunal, por maioria, fundamentou que não tem repercussão geral dessa questão do ICMSST, porque ele não trata de matéria constitucional. Então, ele voltou, o STF decidiu, que toda essa matéria será decidida pelo STF, ou seja, ele voltou uma instância. STJ. STJ, isso, desculpa. Ele voltou uma instância. Ele voltou para o STJ. Isso aí. Ô, Dani, por que que o tema 69 foi discutido pelo STF? Aqui eu estou criando um baita dor de cabeça para você. E agora ele diz que não decide. Quem tem que decidir tem que ter o posicionamento do STJ. Então, ele decidiu, quando ele decidiu o tema 69, ele estava decidindo uma matéria 100% constitucional. Tá? Então, quando ele vai decidir o ICMSST, ele já decidiu lá sobre faturamento, sobre base de cálculo de piso da COFINS. Agora que a gente está discutindo aqui é sobre o ICMSST, que é o posicionamento do faturamento, posicionamento do piso da COFINS, se deve decidir ou não ICMS e CMS, ele já decidiu, que é no tema 69. Então, a discussão aqui é uma discussão infraconstitucional, abaixo da constituição. A gente fala assim, é uma discussão legal. Ainda está ali na lei. Não é uma discussão constitucional. Então, o que o STF falou? Olha, este caso não é minha competência. Não sou eu que tenho que julgar. É uma decisão infraconstitucional que deve ser julgada pelo STJ, tá? E aí você me pergunta, mas Dani, qual que é normalmente a posição do STJ neste caso? Porque já temos várias decisões de ICMSST na base de cálculo de piso da COFINS do STJ. Mas esse caso aí voltou para ele. Apesar de várias vezes ele já ter decidido isso. Mas agora ele vai ter que decidir novamente, como se fosse, não é uma repercussão geral, porque repercussão geral é exclusivo, vamos dizer assim, do STF, mas agora o STJ vai ter que julgar este caso de ICMSST. E ele já julgou vários outros. Então, o que vai acontecer? O que já, vamos falar o histórico do STJ, dessas decisões que já ocorreram, é, o STJ já falou por diversas vezes em várias decisões que ICMSST, ele não entra na base de cálculo do piso da COFINS. Pelo aquele motivo que eu falei. Ele não entra na base de cálculo do piso da COFINS, por quê? Porque ele está em toda, você tem que calcular. O ICMSST é uma cadeia, vai ver uma cadeia tributária. Não é porque você recolheu, o primeiro a recolher lá, você não está pagando por ele, porque você está pagando por ele. Você está pagando, o custo dele está embutido no seu produto. Então, sim, você pode excluir, isso já foi algumas vezes decidido pelo STJ, sim, você pode excluir o ICMSST da base de cálculo do piso da COFINS. Ah, Dani, então eu já posso excluir? Não é bem assim. Não, não é bem assim. Você não pode ir excluindo por conta própria. Você tem que entrar com aquele mandato de segurança para poder garantir o seu direito. Para poder não haver discussão, por quê? Isso ainda está sendo debatido. E ainda o STJ vai ter que bater o martelo disso aí e falar isso meio que erga-omnis. O que é erga-omnis? Para todo mundo. Isso vai servir para todo mundo. Entendeu? É basicamente isso. André, e qual o impacto tributário dessa decisão? Para erga-omnis? A questão do STJ, como a André falou, voltou, porque não ficou mais discussão de base de cálculo, ficou mais discussão de procedimento, de norma. Justamente é isso, é adequação, não a Constituição, mas adequação à lei complementar do ICMS. E também a lei do PIS e COFINS, esse que é o ponto. Se é faturamento da nota definido, que não é, tem essas discussões. Um ponto que fica muito argumento, que argumenta muito a receita é isso, é. O ICMS e ST, ele não tem, não é destacado na nota fiscal. Então, qual o problema? Se você observar a decisão do Supremo, falou de ICMS destacado em nota. Então, a 69. E esse, inclusive, é a grande briga. Os contribuintes querem o ICMS destacado na nota, porque ele é maior do que o ICMS, que efetivamente seria recolhido. Já tem o IPI, já tem o PIS, já tem o posto de importação, já tem o COFINS, já tem o frete, seguro, despesas. Isso é um campo. E para mais, quanto é essa lógica deles? Porque o que, para fim, assim, como os tributos não foram bem claros, então, começou a um meio que invade um pouco o outro. Você vê, tem serviços que é ICMS, tem serviços que não são, tem serviços que é SS. Então, qual o ponto do ICMS? A regra do ICMS é, eu só tomo crédito do ICMS destacado na nota. PIS e COFINS é o valor da operação. Esse é o ponto. Naquele valor ali daquela nota fiscal, ele está em tese, está tomando o crédito de PIS e COFINS sobre aquilo tudo, dependendo do regime da empresa, porque ele toma pelo valor, aquilo ali fica como custo de mercadoria vendida, é o estoque dele. Ele toma queda de aquisições para a revenda, se for revenda. Então, nesse caso, o específico do ICMS-CT tem duas vertentes. Uma, a empresa toma queda integral da nota de PIS e COFINS. Quando ela toma queda integral, a rigor, a rigor, no final do dia, é como se ela estivesse excluindo da base do que ela tomou. O que ela tomou queda daquele ICMS que estava embutido, que é o ICMS-ST. Outro ponto, se essas empresas aquisições não são custo de mercadoria vendida, ou se não são aquisições que ela vai revender, aí sim, a gente tem uma pega muito boa. Ela pagou um ST em que está embutido no preço, ali, e aí, no caso, ela não teve creditamento. Então, esse valor, sim, deveria ser excluído do PIS e COFINS dela no faturamento. Então, esse é o ponto. Dois pontos que o PIS se pega. Um, ah, tá bom, o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS, ótimo, mas o ST, você não recolheu. Esse assunto é meio que é passado, eu acho, porque não é o desembolso. Mas tem, o outro ponto é esse, Carlos, tem que observar. se entra no custo de mercadoria vendida, a Rigor, e para ele tomar o crédito daquilo tudo, inclusive o do ICMS. Então, ela está abatendo aquele valor no final. E ponto dois, se não entrou no custo de mercadoria vendida, qual é o ICMS que ela vai fazer a exclusão? Ela tem que calcular o que foi recolhido lá do ST. Você tem que fazer um open book, abrir a planilha, para poder chegar e ver o valor, já que não tem destaque do ICMS acidente. Loucura, hein? Loucura, loucura. Não, é terrível. Essa é a loucura que a gente quer descomplicar aqui, né? Mas o ponto é que a gente vai chegar antes e vai fazendo, como o Dani falou, estudar, ver sua operação, pegar uma consultoria, não fazer aquele jabá da rede, mas a gente está muito... Pois é, não, mas era isso que eu ia falar aqui agora, porque a gente quer descomplicar. Você que está nos vendo e ouvindo, em algum canto dessa tela, tem um ícone para você se comunicar com o pessoal da rede. Por quê? O assunto está muito bem encaminhado, mas você não pode, simplesmente ir lá e retirar tudo isso que você está pagando. Você precisa de um apoio, primeiro apoio operacional, para entender como é que isso funciona, também um apoio jurídico, porque neste momento tem que ser via judiciário para você se aproveitar tudo isso. Então, quer se comunicar com eles, com um dos três aqui? Aqui embaixo, quer dizer, em algum canto dessa tela, tem um ícone para que você vai entrar em contato diretamente com eles. Clique, coloque seu contato, que alguém da rede vai entrar em contato com você. Normalmente o Igor, né, André? Normalmente o Igor. O Igor é o cara do José Contas, é o business. É o business. Carol, Dani, André, muito obrigado pela gentileza e mais um bate-papo sobre a loucura do tributário, que é o que a gente está fazendo aqui. Valeu, tá? Um beijo. Até mais. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço. Tchau.